Opa, estamos entrando no ar sem limites no meio da sua tarde aqui na TVSC e WebTV São Caetano TVSC para São Caetano do Sul e WebTV.com.br para você que está aí em qualquer parte deste mundão de meu Deus, eu sou o Savoy com toda a turma aqui da TVSC e WebTV São Caetano Renan coordenando, DJ Édio Jota e o nosso querido Vinícius D'Angelo e agora a gente traz aqui aqueles que estão colocando, estão tendo a coragem de colocar o seu nome para que a população do São Caetano do Sul possa estar aí discutindo sobre o nome deles, né? de cada um dos dois que estão aqui e debatendo com a população e eles também Então a gente vem apresentá-los aqui para a Sociedade Sul São Caetanense Começando pelas mulheres, né Dalton? Começando, rapaz, né? Porque está aqui o grande Dalton também e a Tati, a Tatiana Estroges Ela é formada em Comunicação Social, pós-graduada em Marketing e Psicologia Atualmente estudante em Direito, já estou cansado de tanta coisa que ela faz, rapaz, está louco, hein? Tem treinamentos aqui no Brasil todo, também multinacionais por todo o Brasil, né? Projetos Sociais Focando no Desenvolvimento Futuro de Crianças e Adolescentes Está tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com você e conversando com a população de São Caetano, podendo aqui colocar as minhas ideias Legal, bacana! Bom, ele é editor aqui na cidade de São Caetano do Sul, comerciante Fundou o Armazém São Caetano, hein? Uma das prioridades dele, ele já vai falar, né? Eu vou deixar aqui para o candidato E ele também gosta muito de animalzinho É o Dalton, ô Dalton, obrigado por estar aqui, viu? Valeu mesmo, tá? Obrigado a você, Salói, um abraço a todos, meus amigos, minhas amigas Felizmente eu moro em São Caetano do Sul E sou muito feliz aqui Há 57 anos eu moro em São Caetano É quase fundador Quase fundador Quase fundador da emancipação, né? O Dalton, ambos são candidatos a vereador pelo PROS, viu? Pré-candidato do PROS Candidato a vereador pelo PROS Pré-candidato no momento, né? Candidatos a partir do próximo dia 30 O Dalton, a produção me fala aqui que o senhor tem duas prioridades Os animais, né? Em primeiro E tentar a reeleição do atual prefeito Paulo Pinheiro Exatamente Impedir que o Auríquio volte, né? E dar uma força para o Paulo Que está fazendo uma boa gestão É muito honesto Muito competente E tem um caráter muito forte Ao contrário do candidato anterior Do candidato, né? O antigo prefeito Que deixou uma dívida muito grande Então, eu estou trabalhando É... ajudando ele a se reeleger Daqui a pouco o senhor fala dos animaizinhos Que é legal isso, hein? Né? Bacana Porque São Caetano Nós temos um problema Que o pessoal Vem jogar os animais aqui, né? Abandonar aqui, né? E a Tatiana E a Tati Estróges Ela tem aí já, né? Aquela função social Ô Tati É assim, ó Você começa a falar disso Mas eu já quero parabenizar você Obrigada Porque, assim, ó Nós precisamos, né, Odalton Das mulheres Entrando na política E, olha O PROS tem uma turma aí Legal mesmo Exatamente 29 pré-candidatos e candidatas E a gente já parabeniza você por isso Obrigada Fala um pouquinho da área social Que você quer atingir aí Falo sim Primeiro eu vou comentar A questão do PROS Quando eu ouvi essa opção Pela entrada no PROS Foi muito legal Justamente por a gente poder Ter essa mudança Essa possibilidade De colocar ideias Então é muito próximo da gente As mulheres principalmente Então eu achei uma facilidade Bem grande De trocar ideias De criar projetos Agora eu fui convidada Pelo presidente do partido A criar uma secretaria do partido Voltada à mãe À mulher E essa questão da Principalmente das mulheres Que passam uma situação De vulnerabilidade Né? As famílias monoparentais E tudo mais Principalmente no momento Com a violência da mulher Exatamente E aí por acaso Acabei de ser convidada hoje Para atuar no Plajan Que é o plantão jurídico Que dá assessoria Às mulheres, idosos e crianças Que sofrem violência doméstica Então a partir da próxima semana Estarei lá Atuando e dando essa ajuda Para as mulheres Essa ajuda jurídica Informando E psicológica Para as mulheres Farei parte de uma equipe De 30 mulheres Entre advogadas Psicólogas Assistentes sociais Que vão trabalhar com isso Então esse foi um convite Que caiu no meu coração Né? E que eu vou fazer Fazer com muito Prazer É prazer Pela minha atuação Infelizmente Por existir ainda Violência contra a mulher Né? No nosso país E inclusive Na nossa cidade É verdade Ô Dalton O senhor já Acabou de falar Aí o tempo todo Né? Que o senhor está em São Caetano Ou seja São Caetano é pequeno Então conhece quase Todo mundo aí Né? Por que que o senhor Fez essa escolha Pelo PROS E essa linha aí De trabalho Caso seja eleito Vereador na cidade De São Caetano Pelo PROS Porque o partido Está dando mais liberdade E mais Mais suporte Do que qualquer outro partido Hoje em São Caetano do Sul Por que os animais? Porque sempre foi Minha paixão Não permitir que uma ave Que saiba voar Seja presa numa gaiola Impedir Que um cachorro Seja chutado Ou um gato Abandonado Nós temos Hoje em casa Eu tenho 19 animais Foram Foram Os que restaram De 64 doados Em dois anos e meio Quer dizer Na verdade Eu me titulo Um protetor Independente E em São Caetano É possível ainda Fazer muitas coisas A respeito E tornar a cidade Um exemplo Para todo o país O Dalton O senhor convive Então com isso Que E o senhor sabe disso Que vem muita Porque tem muita gente Safada Bastante E a pessoa vem Não sei se vocês sabiam Disso O Dalton deve saber Não sei se você sabe A pessoa vem aqui Abra a porta do carro E dá aquela empurradinha Com o pé assim E joga o cachorro E vai embora Sabiam disso Aqui em São Caetano Sim Alguns lá na Nazaré Mesmo Na Barcelona Resgatamos dois Amarrados Encosta o carro Amarra na árvore E vai embora Para não ir atrás Do carro O cachorro fica perdido O que faz um animal Uma hora dessa Faz o que Meu Deus do céu Vai dizer Para onde eu vou agora O que eu vou fazer Que coisa É uma violência absurda Uma coisa dessa O senhor tem Caso eleito O senhor quer seguir Essa linha E dessa conscientização Exatamente Desse trabalho Além também De educação Além da Da saúde Da segurança Mas principalmente Voltado Em benefícios animais Ô Tati A pessoa que respeita O animalzinho Ela psicologicamente Que é sua área E ela já Começa sendo Uma pessoazinha Legal assim Sim Porque se trata De um ser indefeso Como uma criança Então A partir do momento Que a pessoa Tem aquela compaixão Com o bichinho Ela também se torna Uma pessoa Claro Muito melhor E vai ter Automaticamente Compaixão Com uma criança A Tatiana Estróges Ela Segundo a produção Aqui Ela já falou Um pouquinho Para a gente Que ela quer Atuar nessa Área social Né Agora viu Tatiana Tem muito discurso Isso viu De quando a pessoa É pré-candidata E quando entra lá Nem receber A população Recebe Como que a senhora Vai atuar Caso seja eleita Ótima pergunta Na verdade Quando eu vejo Os candidatos Os pré-candidatos Tanto a prefeitura Quanto a Verença Falando Eu vou fazer isso Vou fazer aquilo Eu acho super engraçado Que eu falo como Eu também vou voar Né Mas ninguém fala o como Que é o mais importante E a minha ideia Justamente É formar Comissões De mães Principalmente De mulheres Que vão trazer as ideias Para mim E eu vou formar E vou ter a minha ideia Que tenha isso semanalmente 20 mães Que vão falar E nós vamos juntos Chegar ao projeto Ou seja Introduzindo a sociedade Para trabalhar Junto com você Exatamente Não vou trabalhar Porque eu não sei Minha visão não é tão grande Eu sei Dentro da minha sociedade Do meu meio O que eu posso fazer E fora do meu meio Quem vai me falar São justamente Essas mulheres Ô Dalton Não dá para fazer isso aí Quanto aos animaizinhos Porque apesar de São Caetano ser pequeno 15 quilômetros quadrados Mas o senhor Caso eleito E a Tatiana também Eleitos Vereadores na cidade De São Caetano Ó O tempo é pequeno Não dá para ficar Só Dedicado a uma coisa Não tem como Chamar a população Para essa conscientização Como o senhor já Falou aí Sim, claro Há bastante Inclusive hoje Existe em São Caetano Feiras É um mealdote Exatamente Já tem já um parque novo Que as pessoas Podem soltar o animal O cachorro Sem a coleira É, no Chiquinho No Chiquinho E tem muitas coisas Que podem ser feitas ainda Existe o cão comunitário Gente Que na Incuba O cão tem uma Uma coleira Com o nome dele Meu nome é tal E eu sou Da prefeitura Entendeu Eu sou do estado E recebe comida na rua As pessoas dão comida E ninguém chuta ele Ele vive Como um Em qualquer lugar Da cidade É bonito isso Porque Sabe Ele anda Ele tem uma casinha dele As pessoas dão comida É bárbaro isso aí Por que não em São Caetano? Ô Dauto Então perceba assim O senhor quer Se reeleger Para ter uma mudança De atitude Para tentar colocar isso Como mudança de atitude Na população É isso? Exatamente Inclusive acabar com a Sabe A farra Sabe Da maldade Com o animal Dentro de casa Inclusive Porque hoje E aquele negócio Do boi lá Com os caras lá Em Pernambuco Santa Catarina Santa Catarina Corre atrás do boi O boi corre atrás Eu gosto Quando o cara Dá uma chifrada Eu adoro Atrás da pessoa Eu gosto É acabou agora Não existe mais Mas era uma festa De portugueses Uma festa idiota Na verdade Que o animal Ficava sofrendo Sem as patas Sabe Era mutilado As pessoas Adoravam isso O Dalto O seu moto De campanha Então seria Conscientização Para com o animal E ajudar O animal De São Caetano Quem sabe Até se for possível Lutar para criar Um pronto-socorro 24 horas Municipal Sério? É para pessoas Carentes Que não tem condição De cuidar O Dalto Mas o senhor Não pode gerar Orçamento O senhor Não tem como Mas há empresas Há empresas Que fazem ração Que faturam muito Há empresas Que vendem Há empresas De remédio Que podem Podem ajudar E colaborar Bastante Nesse aspecto Voltando aqui Para a Tatiana Tatiana A gente está Numa cidade Que é considerada Uma cidade De primeiro mundo Uma cidade legal E tal Só que Lá Se eu não me engano No bairro Mauá Ou no Olímpico Esses dias aí A mulher pegou E tomou 47 facadas Do marido Porque ele estava Um tanto quanto Nervoso com ela Como que dá Para trabalhar Isso aí Não questão De segurança pública Que não é Uma área Que afeta Uma vereadora Caso eleita Como que dá Para trabalhar Isso aí Essa conscientização Dos direitos Da mulher Educação Educação Ainda a gente Tem um rastro Muito machista E misógino Na nossa educação Na nossa cultura E isso só muda Com educação E mudança de valores É o mesmo caso Da menina Do estupro coletivo Onde Os homens Ainda Se sentem donos Das mulheres Em maior ou menor grau Isso é muito discutido A gente discute Muito mais assim Quanto mais discutir Melhor Então eu quero Tracer à tona Esses problemas Para a gente poder Conscientizar Formar grupos Realmente de discussão E educar Inclusive as mães Para educar Os seus filhos Homens Para que eles cresçam Justamente Dentro da sociedade Tentando tirar Esses valores Machistas Arraigados Que nós temos Na nossa sociedade Na nossa mente Só acho que dá Como vereadora A senhora tem Frequentado As sessões Aliás Tem uma vereadora Só eleita Na cidade De São Caetano do Sul E é isso que a gente Tem que mudar Na verdade Eu nem lembro O nome dela Porque ela é tão Magali Ah tá Obrigado É uma ironia Viu Magali Porque a Magali É tão Não concede entrevista Não gosta De falar com ninguém Mas tá bom Cada um Cada um A senhora tem Assistido O senhor Dalton As sessões Dá para fazer alguma coisa Do que o senhor tem visto Eu acho que dá sim Dá sim Vai depender bastante O novo muda O novo muda O novo muda O novo muda Porque entra com mais garra Não é viciado E é independente Praticamente Até ele se Se corromper Talvez demore Como a Kingston Quer dizer Cinco Seis Sete Gestões Esses antigos Que estão por aí Já Caicos Velhos Sabe Que só pensam em Negociar Uma graninha Negociar alguma coisa Um bem Qualquer coisa Esse tipo Dá para mudar sim E aí uma mulher lá Eu acredito que dá para mudar Precisa quantas mulheres Tem 19 vereadores aí 18 são homens E aí Isso é a prova do que eu acabei de falar É a prova justamente Da nossa cultura Da nossa cultura machista E que está arregada Nas mulheres Precisamos mudar E eu acho que eu Junto com as mães Que vamos estar na nossa comissão Vamos lá fazer pressão Vamos aprovar projeto Vamos aprovar política pública Que atendam As mães As crianças E as mulheres Inclusive também As idosas Que estão em situação Vejamos aí O Lara Nália Franco Pois é Então vamos lutar por isso E se a gente fizer pressão A gente consegue mudar sim O Dalton falava agora há pouco Do hospital veterinário O pronto-socorro veterinário Municipal Até com parceria público-privada Nós precisaríamos trazer isso também Para as entidades sociais Seria excelente Porque não tem mais Os governos não tem mais dinheiro Não tem como Veja toda essa crise Exatamente O próprio vereador Doutor Eder Sempre diz o seguinte Que São Caetano É baseado na arrecadação Da Petrobras Que está só o Vinagrete Os caras já sugaram tudo lá E da GM Que está no momento Não vende carro Exatamente E aí Sem dinheiro Não tem como Fazer essa batalha Através do PPP Dessas parcerias É isso que nós vamos ter que trabalhar E dá para trabalhar Porque para a empresa Para a imagem da empresa Apoiar esse tipo de projeto É sensacional Então quando as empresas Começarem a enxergar O seu trabalho Dentro da educação E a sua responsabilidade social Vai mudar muito E a gente vai ter Muito mais recurso Inclusive O apoio empresarial É essencial Para a continuidade Das políticas públicas O Dalto O senhor falou aí Da questão do pronto-socorro Voltando né Sim E o senhor até citou Até muita empresa aí De ração Sim Hoje isso aí é um burro Remédio também É o que está vendendo Hoje em dia É o que está vendendo O senhor já chegou a conversar Com Não precisa citar nomes né Mas com o pessoal Dessa área aí Eles topariam Entrar numa PPP Dessa Numa parceria Para ajudar Essa causa animal Que o senhor defende Eles ajudam Já Porque tem uma protetora Amiga nossa Dona Clotilde Do Riacho Grande Tem 170 cachorros E mais uns 80 gatos E eles participam Eles ajudam Inclusive a prefeitura De São Bernardo Colabora financeiramente Com condução E tudo E empresas De ração De remédios De remédios Ajudam muito Ela praticamente Mantém Essa chacra Com o dinheiro Privado Então agora É legal isso Eu acho que também Dá para incentivar Mas por exemplo No caso de São Caetano Não tem uma legislação Nesse sentido Teria que ser feita Aliás Seria interessante Mudar a pasta Porque hoje A pasta da zoonose Está com a saúde Seria interessante Mudar Para Bem ambiente Teria muito mais tempo Para cuidar Ele ficaria A mercê Financeiramente De uma pasta Que é problemática Que é saúde Na verdade Sem dúvida Até porque não fica Vira questão de prioridade Pode ficar A partir do momento Não é uma questão de prioridade Porque eles vão priorizar A saúde vai priorizar Outra coisa É mas assim É de cada um Que é eleito Cada um que está ali E batalhar Tem que bater Nós estamos recebendo Pré-candidatos A vereador Na cidade de São Caetano do Sul Hoje nós estamos recebendo Uma pré-candidata E um pré-candidato Do PROS O Dalton Ele é de São Caetano Há muito tempo Disse ele 57 anos Mas não aparenta muito Acho que está mais novinho Magrinho Inteirinho Dá para gastar bastante Sua de sapato Hein Dalton Colocando seu nome O Dalton Para avaliação Do eleitor Sul-São Caetanense E a Tatiana Estróges Que é Ela é conhecida Como Tati Ela é formada Em comunicação social Pós-graduação Em marketing Psicologia Está estudando Agora direito Tem uma Atuação Dentro Da área social Também Colocando O seu nome Para avaliação Do povo Sul-São Caetanense Tá bom Então ambos Estão aqui Falando com o senhor E com a senhora Outros tantos Virão A TV São Caetano E a esse Programinha Tá bom O Dalton Vou deixar um espaçozinho Aqui Obviamente o senhor sabe Pela legislação eleitoral Não se pode pedir votos Mas para que o senhor fale Com a população De São Caetano Que está vendo o senhor Agora Ou nas Representações Que faremos Às nove da noite À meia-noite Às sete e meia da manhã Ou então ao meio-dia Então uma faladinha ali Naquela câmera ali Para quem está Vendo o senhor aí Deixa o seu recado aí Felizmente Hoje nós temos Uma TV em São Caetano Para expor Nossas ideias Acho isso muito bom E peço que Meus amigos Minhas amigas Que as pessoas Que têm consciência Do problema Dos animais Nesse país Que a lei Não é Cumprida Que me ajudem A tornar isso possível Legislação mais forte Sabe Prisão mesmo E Em função da proteção Dos animais Que é fundamental E além disso Outras coisas Como Melhorar Segurança Cultura Educação Que já está Dentro de nós Eu peço Que você Me ajude Nesse fim Legal Está aí o Dalto Então Oportunamente Terão os números Tudo certinho E aí você Já pode Estar Fazendo a sua opção Aquele que Mais lhe interessa Tatiana Tem uma pergunta Aqui que entrou Agora pra gente Mas antes Tatiana E você Dá uma luzinha Aí pra quem Está te vendo Nessa questão Social Qual que é A sua Intenção Para quem Lhe vê Agora Mães Mulheres Vamos Vamos ter Uma representante Nossa Na câmara Vamos ter Uma mãe Que entende Que é uma pessoa Que já utiliza Os serviços públicos De São Caetano Desde sempre Que conhece As suas aflições Conhece as dificuldades Pra lutar Pela gente No caso Vamos estar Juntas Construindo um futuro Melhor Pra nossos Nossos principais Bens Que são os nossos Filhos E as mulheres Também Vamos Vamos estar lá Unidas Lutando Pela nossa Liberdade Pela nossa Independência Pela nossa Pela nossa Pela nossa Possibilidade De Demonstrar O quanto Nós somos Fortes Bacana Jóia Então olha Você terá Outros tantos Como eu disse A pergunta Que entra aqui É o seguinte O PROS Ele é Bem conhecido Pela união Dos participantes Aí A pessoa Que pergunta Aqui O nome Ficou pra baixo Mas a gente Já fala Se você Considera Isso Ponto Forte Do grupo E o que vai Fazer a diferença Nessas eleições E aí Ela responde E eu passo Pro senhor Tá bom Dalton Dessa união Do PROS Tem mesmo União Ou na reunião Ali é cada um Por si Cotovelado Em todo mundo O PROS Na verdade As reuniões Do PROS São uma delícia Ontem Nós encerramos Um treinamento Que foi feito Às 10 horas E nós ficamos Até meia noite 30 discutindo projetos Com esse frio Com esse frio E com aquela chuva Vários candidatos À vereança Pré-candidatos Estavam lá discutindo O que nós vamos fazer Inclusive eu queria Convidar pra um evento Que nós Um evento não Nós vamos nos juntar Pra doar sangue No sábado Então nós estaremos lá A partir das 10 horas Todos os pré-vereadores Os pré-candidatos No Hemocentro de São Caetano Tá A gente tem o Vai ter o endereço E tudo mais aí Depois eu posso Publicar na internet Vamos estar lá Pra doar sangue Todos Juntos Por que? A gente faz isso Porque a gente quer Realmente mudar A gente quer A gente quer Mostrar ação E não Fala ação Né? E aí Dalton Lá é cotovelada O Mohamed Ali Lembrando o Mohamed Ali Isso Que faleceu Meu ídolo Eu apresentava O evento do Prós Aparentou Que o pessoal Estava unido Agora Quando o Savoy Tá ali no palco Tá tudo bem Saiu dali Vira pedreiro O pessoal É unido Não Não vira Não Não vira Porque o Prós O pessoal Não tem vaidade Quem tá no poder Hoje Todos que estão São muito vaidosos Exceções Tem exceções Pessoal difícil De tirar dessa cadeira Porque Já tô grudado Lá anos e anos Mas dá pra jogar Um sorvente E descolar eles Até legal O senhor fala Da Câmara Isso Exatamente Olha Quem fez a pergunta Foi o Diego Chus Que inclusive É da juventude Do Prós Exatamente E o Diego Eu vou dar um depoimento Que ele é cidadão prestante E a mãe dele também A irmã também Eu no evento Que eu fui fazer a cobertura Encontrei com a mãe e a irmã Aí fazendo uma panfletagem Parabéns E o Diego Foi ele que fez a pergunta Aí pra vocês Tá bom Olha gente Boa sorte Espero que vocês Voltem aqui novamente A gente vai fazer um esforço Tem bastante gente Todos obviamente Querem vir mostrar aqui a cara Falar pra população de São Caetano E principalmente Falar um tanto desse Porque na programação Meu nome é Enéas Meu nome é Tati Meu nome é Dalton E a gente abre esse espaço Por ser uma TV voltada à cidadania Boa sorte a vocês Boa sorte Tati Boa sorte Dalton Parabéns pelo seu programa Que tenha cada vez mais audiência E seja um sucesso Bem forte Com a ajuda de vocês Obrigado Tá bom Obrigado Renan Souza Que coordenou Hoje ele tá até com o topete Arrepiado Coitado É o programa longo O DJ Ed J. Juninho O Vinícius D'Angelo A coordenação e direção geral E direção de jornalismo E direção total Ed e Gustavo Baena É isso aí Obrigado gente Pela audiência Tem nove da noite Meia noite Sete e meia da manhã E meio dia Tchau Valeu O Vinícius D'Angelo 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 O Vinícius D'Angelo